Olá, muito bom dia pra você! Hoje feriadão, 20 de novembro de 2019, dia da consciência negra. Depois de uma noite de muita chuva, nós já estamos prontinhos aqui pra levar muita informação pra você aí de casa. E a gente já começa com os destaques, tudo que foi destaque na madrugada, nas primeiras horas da manhã de hoje, e o que vai acontecer no decorrer desse dia. Vamos ver? Na Torquato Tapajós, três pessoas ficam presas às ferragens de um carro após colisão contra um poste. O acidente foi ontem à noite. Em Manaquiri, no interior do estado, alunos escapam de incêndio em ônibus escolar. As chamas começaram na traseira do veículo e se espalharam rapidamente. Em Iranduba, vereador Pedro Paulo Castro de Almeida, do PROS, é preso em flagrante. O homem é preso depois de manter a companheira refém após uma discussão de casal. O crime foi no Parque das Laranjeiras. O homem ameaçou até os policiais que chegaram após uma ligação feita por um vizinho. Com o estoque de sangue embaixo, a Emoã convoca doadores. Nesse feriado, as coletas serão feitas de sete da manhã às três da tarde. E uma escola municipal na Zona Sul de Manaus é reconhecida nacionalmente pelo trabalho de incentivo à alimentação saudável. Bom dia para você novamente. No início da tarde desta terça-feira, o vereador Pedro Paulo Castro de Almeida, do PROS, lá do município de Iranduba, região metropolitana, foi preso em flagrante. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. A prisão do vereador Pedro Paulo Castro de Almeida, do PROS, ocorreu durante a segunda fase da Operação Avarítia, que foi desencadeada na primeira fase no mês de agosto, quando outros dois parlamentares da Câmara Municipal de Iranduba foram presos durante um possível esquema de propina, que está sendo investigado tanto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, através do GAECO, tanto pela Polícia Civil e também promotorias de lá do município de Iranduba. No esquema desta terça-feira, o parlamentar receberia a quantia de 5 mil reais das mãos do próprio prefeito de lá do município, o Francisco Gomes da Silva, também conhecido como Chico Doido. Pepe foi preso por policiais federais durante essa atuação do Ministério Público do Estado do Amazonas, que deve continuar investigando esse caso para saber se mais parlamentares também fazem parte desse esquema de propina. Segundo informações aí do Ministério Público, das investigações que eles apuraram até agora, esse esquema de propina se referia a projetos que fossem aprovados dentro da Câmara Municipal de Iranduba, que beneficiassem demais parlamentares e também partes envolvidas lá no município. Vale ressaltar que durante a primeira fase da operação, no mês de agosto, 12 parlamentares foram presos. Eles foram identificados como o Kerison Diebbe, do MDB, e também o Jackson Pinheiro, do PMN. O Ministério Público do Estado do Amazonas deve continuar as investigações a respeito desse caso para saber se mais parlamentares também atuam nesse esquema apurado aí pelo Ministério Público. Volto com você. Muito obrigada, Valdir Adriano, pelas suas informações. E o prefeito de Manaus, Arthur Neto, editou um novo decreto regulamentando o pagamento das passagens de ônibus aqui na capital. A nova regra diz que, prioritariamente, esse pagamento deve ser feito por cartões, mas isso não impede o pagamento também em dinheiro. As empresas terão mais 90 dias para possibilitar a execução dessa nova regra. Por conta da chegada do fim do ano e também das mudanças nas regras para viagens de menores, o juizado realizou uma fiscalização preventiva no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Cariline marca em cima com o filho Kleber. Deixar a criança viajar sozinha? Para ela, fora de cogitação. A senhora deixaria ele viajar sozinho ou acompanhado de algum amigo ou até familiar? Jamais, meu Deus. Kleber tem sete anos, nem para casa de amigos ele não vai sozinho nunca, sempre acompanhado com alguém. Imagina ele para outra cidade, né? Deus me livre. Aí aqui não vai mesmo. Chega o fim do ano e é comum que famílias planejem viagens. Só que muitas das vezes os pais não têm tempo para acompanhar os filhos. Mas uma nova lei, aprovada no começo do ano, tornou mais rigorosa a fiscalização para jovens que viajam sozinhos. Com a nova mudança, que foi estabelecida pela Lei Federal de número 13.812, nenhum menor de 16 anos de idade pode viajar desacompanhado dos pais ou sem autorização. Já os maiores de 16 anos podem viajar apenas com a cópia do RG. Agentes do Juizado de Menores, em conjunto com as Polícias Militares e Civil, realizaram uma fiscalização e trabalho de prevenção no Aeroporto Internacional da Capital. Essa ação teve também como objetivo coibir o tráfico de drogas. Temos tido vários casos de menores que estão sendo usados no tráfico de entorpecentes. Isso também é uma situação que nós estamos vendo hoje através da fiscalização. Existe também o caso de pessoas que estão viajando, que é o tráfico de pessoas. São pessoas que depois se dão como desaparecidas, que são traficadas para o exterior. Três pessoas ainda não identificadas ficaram presas às ferragens de um carro. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, quando o motorista do veículo perdeu o controle e bateu bruscamente em um poste. No momento em que trafegava ali pela Avenida Torquato e Tapajós, próximo à entrada do bairro Santa Itelvina, na zona norte da capital. Essa colisão foi tão forte que as fiações do poste caíram no chão e o local ficou sem energia elétrica. Duas ambulâncias deram apoio ao resgate. E pelo fato de todas as vítimas estarem presas às ferragens, a equipe do SAMU acionou o corpo de bombeiros. As pessoas receberam os primeiros socorros ainda no local, como eu disse, e depois elas foram encaminhadas a prontos-socorros aqui da capital. No último dia 15 começou o período do defeso no Amazonas. Oito espécies têm a pesca e a comercialização proibidas. O Instituto de Proteção Ambiental aqui do estado realizou vistorias e também fez uma campanha de conscientização na feira da Manaus Moderna, no centro. Pirapitinga, Pacu, Aruanã, Matrinchã, Caparari, Sardinha, Mapará e Surubim foram os peixes que entraram no defeso na última semana. Nesse período fica proibida a pesca e a venda dessas espécies. Quem for pego comercializando receberá multa pesada e responderá por crime ambiental. Penalidade é a apreensão do produto, primeiramente, e a multa, que ela varia de R$ 700 até R$ 100 mil. Agentes do IPAAM colocaram cartazes pela feira para alertar consumidores e vendedores e incentivar denúncias. Quatro dias depois do início do defeso, a maioria dos peixes a gente já não consegue mais encontrar aqui na feira. Só os mais famosos, como Pacu, Sardinha e Matrinchã. Espécies como Mapará e Pirapitinga já faz tempo que ninguém vê por aqui. Não, ninguém vê mais também, olha, porque conforme for, os pessoal vão pegando, vão aí sumindo, né? Quem procura os peixes concorda com a medida e apoia novas formas para que o pescado esteja sempre disponível nas feiras. Em segundo lugar, o que a gente tem que fazer é buscar outras fontes de fornecimento aonde esses peixes estejam sendo criados em viveiros. O período de defeso vai até o dia 15 de março de 2020. A gente muda de assunto agora porque os representantes da Igreja Católica apresentaram as propostas que foram aprovadas no sínodo da Amazônia. Essa solenidade foi realizada no Vaticano no mês passado. Um documento com 120 propostas para a atuação da Igreja Católica na região foi aprovado na reunião dos bispos com o Papa Francisco. Entre essas medidas está a permissão para um homem casado que viva em comunidades distantes sem um líder religioso possa se tornar padre. Como ficam aqueles que estão nos lugares mais distantes, nas pequenas comunidades do interior, onde não há um padre disponível, onde a presença da Igreja ainda é muito tímida. Outro ponto aprovado foi o apoio às mulheres no trabalho religioso, no combate à violência doméstica e feminicídio. A importância da participação da mulher na Igreja e na sociedade. Todos nós conhecemos como realmente nós somos a minoria em todo sentido, falando também em profissão, em valores. O documento chamado de Exortação Pós-Sinodal ficará sob análise do Papa Francisco e de todos os cardeais católicos. As mudanças propostas, contudo, só devem entrar em vigor a partir de janeiro de 2020. E olha só que susto. Um ônibus de transporte escolar da Escola Estadual Anselmo Jacob, no município de Manaquiri, no interior do estado, pegou fogo no ramal do Barro Alto. Segundo testemunhas, esse incêndio começou na parte traseira do veículo, onde estavam um motorista e uma passageira. A Bárbara Mitoso tem os detalhes para a gente na sua primeira participação de hoje. Muito bom dia, Bárbara. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste o Seis Horas Notícias. E é isso mesmo, Mariana. Esse ônibus começou a pegar fogo quando o motorista estava indo pegar esses alunos na unidade escolar, que fica em Manaquiri, no interior do Amazonas. Começou um incêndio justamente na parte traseira, como você pode ver nas imagens que populares fizeram ali. O fogo realmente tomou conta do ônibus, inclusive, muito perigoso, quase atinge, inclusive, a fiação ali. É muito perigoso mesmo esse incêndio, viu, Mariana? Agora sim, felizmente, ninguém ficou ferido. Foram só danos materiais mesmo, né? Estava somente um motorista e uma passageira dentro desse veículo. Eles conseguiram escapar antes que o fogo tomasse conta aí do veículo, né? Tomasse conta do ônibus. Alguns populares ali do ramal, próximo do ramal, né? Conseguiram ajudar essas duas pessoas. Os alunos ficaram super assustados, né? Por conta dessa situação. Felizmente, não tinham alunos dentro desse ônibus, né, Mariana? A gente ainda tentou contato aí com os policiais ali do ramal, ali do município, mas não tivemos nenhum retorno até o aumento. Volto com você. Muito obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu volto contigo para mais informações ao vivo nessa quarta-feira. Agora eu quero saber se você já está ligadinho com a gente. Olha só, o nosso WhatsApp é o 99... Repete para mim, produção. 993-27-6649. 993-27-6649. Esse é o número do nosso WhatsApp para você mandar suas fotos para mim. Diz para mim de que bairro você está assistindo a gente, de que município do interior do Amazonas você está ligadinho com a gente nessa quarta-feira de feriado, porque a gente vai aí no decorrer do programa mostrar aí as suas fotos, mostrar quem está muito bem informado nesse feriadão. está aí no vídeo, ó, 993-27-6649, o número do nosso WhatsApp. E você vai ver a seguir, o homem é preso depois de manter a própria companheira, refém. Isso foi depois de uma discussão de casal lá no Parque das Laranjeiras. São 6 horas e 13 minutos. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.